E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition Poço no Lago O Lago das Três Trutas esconde um sumidouro de centenas de metros de profundidade Criaturas sombrias surgiram de lá e de outras cavernas para atacar o bosque eriçado durante a podridão A enchente que destruiu o antigo bosque eriçado afogou aqueles que estavam afetados pela podridão E o excesso de água criou a lagoa que vemos suje Se a represa não tivesse danificada, jamais seríamos sobrevividos As criaturas sombrias, a mão do criador estava envolvida nisso Não posso acreditar que ele seria tão cruel propositalmente com seus filhos, apesar de não sermos perfeitos Do livro de memórias da irmã Vong, do bosque eriçado A gente sabe quem foi que... né? A gente sabe quem fez isso, não foi o criador Bom, vamos vir pra cá, pro acampamento Nós vamos subir Subir e fazer o objetivo da Serp ali Covil da Serp Depois a gente vai matar o dragão Acredito que com o Solas no grupo Seja fácil de matar o dragão Porque o Solas vai dar suporte Vai ficar no range comigo, com o Varic Enquanto o dragão é tancado pelo Blackwall Eu acho Tomara que seja pra cá, mano Eu acho que é pra cá Eu acho que é pra cá É pra cá É pra cá Aquilo lá é o que? Acho que aquilo lá não é Na real, eu não vim ali Eu não olhei ali, né? O que que é isso aqui, cara? É um altar? Nossa, é um altar aqui, doido É um altar dos deuses antigos De T-20, né? Ó, não enche... Nossa Vai ter alguma quest aqui Opa, pera aí Não, não tem nada aqui, não Vai ter alguma quest aqui Tenho certeza Ô, maldito Ai Olha isso, cara Aí Fica caindo, cara Vamos vim direto aqui em cima, né? Ã, Ã, Ã Eu não sei se é porque eu sou anão Ou o jogo é feito assim Mas... Opa, tem coisa ali, ó Quando eu vou subir uma montanha Eu fico assim agarrado, cara Isso me deixa puto Olha, queijo Nossa, o que que é isso? Cunha do destino É pra guerreiro Pera Como assim? Como assim? Olha isso, cara É um queijo É um queijo O Black Wall agora tem um queijo pra tancar Olha essa merda, cara O meu é melhor porque ele dá mais saúde Caramba, um queijo Caramba, cara Isso que eu chamo de easter egg, né? Caramba, um queijo Beleza O escudo do cara É um queijo agora Eu só não vou deixar no boneco Porque... Porque eu vou usar no dragão Eu vou matar o dragão Com queijo equipado Mina de Glam Morgan Parecem ter soldados aqui Tá cheio de barreira aqui Ué, não tem nada aqui não? Não tem nada aqui? Ah, tem Venatori Cadê os Venatori Que eles estão falando? O guia de Falondin Falondin procurava alguém Para ser seu mensageiro e companheiro O vento era ligeiro Mas Falondin se recusava a prendê-lo O povo era leal Mas não podia viver Onde Falondin passava Então a coruja foi até ele e disse Eu não tenho medo da escuridão Deixe-me servir a você Que também não tem medo da noite Falondin aceitou com prazer E levou a coruja como seu servo Que a partir de então Ajudou a guiar o povo Na travessia da passagem do véu Caramba, que bonito O povo não podia ir para onde Falondin estava Porque o povo não era O povo era mortal, né? Cheio de obsidiana para pegar Caramba, tá cheio de venatório aqui Doido Uai, não pegou no cara Não pegou no cara O filho é da mãe O Blackwall Eu não consigo lutar O Blackwall tacou a corrente do cara Eu não consegui O maluco tá cheio de mago Vou bater neles Esse aqui tá morto Vou pegar aquele ali Vai tomar Dano de todos os lados agora Boom, explodi a maca Caramba Agora sim a gente tá com uma build boa Não que o meu personagem tivesse ruim Nem nada Mas A minha build Ela Tá muito melhor agora E aí, astrálion O que temos aqui? Ahn Tá bom, vamos lá Easy Qual constelação é essa? Kios Chaos Ok Será que eu desbloqueei alguma coisa? Parece que eu desbloqueei alguma coisa ali Ó Numa caverna Ok Eita Explodiu uma trap ali Aqui dentro tem um bicho pra gente matar A tal da Serp Mas Vamos olhar se não tem nada aqui Olha o acampamento Cheio de baú Pra gente pegar Obsidian 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 Ordem selada Slenarium Parece que há uma ruína élfica Próxima a um assentamento feriodano Chamado Bosque Eriçado Talvez seja um beco sem saída Mas Calpernia quer que seja investigada Vai examinar o lugar atrás de qualquer sinal Do que estamos procurando É melhor que você É melhor você passar algumas semanas Decifrando algumas estátuas élficas pobres Do que arriscar a ira do mestre Caramba Eu também faria isso Se eu tivesse servido com o Riffus You never know man Nunca se sabe quando ele vai Matar você Porque você Errou Alguma coisinha Meu chá Meu chá está sem sal Morra É típico dos vilões Que são da elite Rapaz Esse lugar é escuro Garrafa de teda Outra garrafa Eu estou catando um monte de garrafa Tem que matar uma criatura ali Serp Essa é a criatura que a mulher Que a mulher mandou matar Quase que ela morreu Que era para o combo inicial Eu vou matar as pequenininhas Ah Vamos usar o especial do Solas Que eu não sei como é que é Vamos ver Nossa Meteoro Maluco Olha o dano Matamos a criatura Cara Que especial Foda Doido Morre Cacete Batedor Olha isso Cajado Pena que é nível 9 Esse cajado É uma pena que é nível 9 O especial do Solas É bom Mas ele dá dano de fogo O dano de fogo Foi todo resistido Pelas criaturas ali Do que eram dragões Beleza Não tem mais nada Para fazer aqui Chegamos ao resort Aqui da criatura Temos que voltar Na mulher Primeiro Vamos vir aqui Nesse lugar Do astrário Depois a gente vai na mulher Aí a gente mata o dragão O que é Caramba É, o Corívia sobreviveu A explosão do conclave Não morreu no segundo jogo Os Grey Wardens não mataram ele Com mil anos fazendo experimento Com o corpo dele Eu vou dizer, mano É um bicho forte Vamos ver o que tem aqui pra gente Cinto de resistência a fogo E... Uma lâmina pra cajado ou um cajado? Ah, é um cajado Vamos ver se é bom pro Solas O dele dá 107 de TPS Meu irmão Cajado de Tirda Dano de fogo Dano contra vivo Esse aqui Defesa corpo a corpo Isso aqui é ruim Batedor do imaterial Chance crítica Determinação Eu vou guardar depois O de Tirdas É bom pro Dorian Eu acho Depois eu vou trocar Dória Conheço tua história Aqui tem uma caverna Que vai levar a gente Pra algum canto Provavelmente pra cá Mas eu vou primeiro Na moça Ali do... Na moça dos cogumelos Ali Falar com a Judite Aê Ô de casa Ô de casa Matamos o bicho lá O que que foi que você me deu? O que que foi que ela me deu? Ela me deu alguma coisa O que que foi que ela me deu? Será que ela me deu algum acessório? Algum item? Cinto de resistência a fogo Ahn Ela não me deu nada Só dinheirinho Na história no caso né Agora vamo lá galera Vamo acabar com esse mal de dragão velho Tô quase com o especial cheio aqui O especial vai ajudar a gente A boostar o dragão no começo O especial do meu personagem né Do Inquisitor Eu não vou nem Eu não vou nem farmar no caso Eu vou só fazer sem o especial mesmo Que eu acho que a gente dá conta Eu vou confiar no Solas Pra buffar a gente Enquanto o Black O Altan Com o dragão E a gente dá porrada nele Vamo embora Maluco Vai ser uma luta difícil Tomara que seja Um pouco mais aliviado Com o personagem no grupo né Deixa eu ver o Varick O Solas O Solas é muito burro Ficou no mili Sai 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 Um mais imbecil do que o outro Sai Meu Deus do céu Não dá galera É a inteligência artificial Que é o problema Tô batendo a pata Do dragão aqui Sai da frente Filha da puta Por que que você tá no mili Meu Que desgraça Doido Vou atacar as patinhas Tudo da frente Explode Tá funcionando Nossa 1700 Tá tomando dano Ele Sai Nossa Quase matou Vou jogar fogo no pé dele Essa habilidade aqui Ela prejudica demais a gente Não dá pra gente lutar com ela Ela trigada não Tá morrendo Tá morrendo galera Ae Caiu no chão Morreu Morreu mano Morreu dragão Nosso primeiro dragão Crestwood Nosso primeiro dragão Doido Ó Armadura de Grey Warden Cinto 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 Chapéu do inquisidor Anel de dreno De energia Glândula Sangue de dragão Dei de dragão Não sei o que dragão Várias coisas de dragão Meu Deus do céu Caralho Deixa eu ver um negócio aqui Na morte e sacrifício Isso é armadura de Grey Warden Eu acho que eu vou usar isso aqui Com certeza Eu não sei se eu dou a minha Pro Varick Acho que eu vou dar a minha Pro Varick Defesa Resistência a fogo Na real Vou deixar essa com ele Caiu umas paradas aqui Esse cinto de guarda É pro Blackwall Mil vezes melhor Caiu um anel também De dreno de vida Vou colocar nele também Amuleto de constituição Já tinha Caramba Muito massa Cara Não foi tão ruim Se eu tivesse os especiais O negócio aqui Da fissura Ou o especial do Varick De repetir ataque Eu teria matado o bicho Mais fácil Deixa eu ler Tenzin Não seja tão mesquinho Abra a mão do seu último carneiro Se precisar Eu tenho que ir caçar Por uma semana longe daqui Então lembre-se Leve 45 quilos ao dragão Todas as manhãs Isso parece manter o monstro Empanturrado Para que não vá procurar algo Para comer Dentro das nossas casas Caramba, mano Dragão Ele era alimentado Para não matar ninguém Estátua das serpes Fereldanas Estátua das serpes Encontradas em Fereldem Foram inspiradas em uma lenda Que diz que András Se domou uma das feras venenosas Com sua música Note que eu digo lenda E não o canto Pois isso é apenas Uma superstição tola Devemos lembrar Severamente aos fiéis De que qualquer história Sobre noiva do criador Que venha de fora do canto da luz É uma heresia tacanha Folclore e nada mais Trecho de um estudo Inacabado do irmão Regarem na era 8 Caramba, era abençoada Essa era a era Essa provavelmente Era a era que tinha As Exalted March, né? Bom, não tem mais nada Para explorar nesse mapa Acho que acabou Teriam coisas para olhar aqui Eu acho que eu vou até ver Sinceramente Só para a gente encerrar, né? Ah lá, tem 10 dragões No jogo, mano Eu peguei ali 1 de 10 Assassino de dragões Tem uma mina Para esse lado aqui Provavelmente Coisas importantes Para olhar aqui Vamos ver Ah, é uma pedreira Perfeito Ótimo Falta mais uma pedreira A gente tem que achar Algumas pedreiras por aí Reivindicamos aqui Assembleia adorador de leis Temos alguns meses De trabalho Para consertar a represa O prefeito Quer nos encontrar Na assembleia Do orador de leis Para fechar o negócio Ele diz que É lá que eles fazem acordos Julgam criminosos Fazem casamentos E coisas assim Deve ter sido impressionante Antigamente Se é lá que fazem Negócios oficiais Bilhete deixado Por um pedreira Para seu primo Na hospedaria Do bosque eriçado Ok Não tem mais nada aqui Fizemos tudo Tinha que ser feito Talvez tenha alguma coisa Nesse Caminho aqui Ou não Acho que não tem Não O mapa está preto Aqui Mas é porque Sinceramente Acho que não vai ter Nada importante Aqui não Hum Uma caverna Hum Tem alguma coisa aqui Caramba Tem uma caverna aqui Cara Ah Essa é a caverna Uai Maluco Tem uma caverna aqui Eu achei Eu achei que não Fosse ter nada Obsidian Eu falei Eu falei Que não ia ter nada Cara O jogo me trollou Me dá verídio Pronto Já peguei Bastante verídio Sete Caramba Tem um baú aqui Maluco Me dá O que tiver Lâmina do gun Ah Porra Só coisa ruim Cara É de fato Não tem nada aqui Só tem coisa ruim Cara Eu vou embora Pra cá direto Vamos pegar o último O último ponto de referência E vazar daqui Olha só O último lugar Era uma forca Os cadafalsos De quebronar Os cadafalsos Ao lado da fortaleza São resquícios De quando Orley Estava em guerra Com Ferelden Sejamos gratos Por eles não serem usados Há anos Exceto pelas crianças Que usam as cordas Como balanços Antes de o guardas Expulsar Caramba As crianças Usam isso aqui Como balanço Mano Que merda Com corpo em volta Bom Ainda bem que a gente Salvou esse lugar Como eu acho Que eu já descobri Todos os pontos Importantes O resto é só Luxúria Exploração besta Vamos vir no Kip Nós temos Diálogos a fazer Cara Olha o chão Estava assim? Eu não me lembro Do chão do Kip Estava assim Diferente Bom Vamos na mesa Tem coisas importantes Para serem feitas Será que tem diálogo Com a Josefine? Ih, tem diálogo Com a Josefine Caramba I had no idea Mas você não é pobre De verdade Será que eu devo Falar isso? Eu posso ajudar Caramba Quem fez isso? Do you have any idea Who murdered them? Leliana made inquiries That bore success Conte Boivère A nobleman In Val Royale Claims to know Who killed my messengers He has a request That you come When I meet him So he's seen Publicly conferring With you Beleza What will be seen With me Gain the Comte The Comte Will drop hints At parties He's to meet With an important visitor Allies And rivals Will take note Once he's met you There will be speculation The Comte Will subtly Spin reports To his advantage He will Use us But if he knows Who killed my people I ask That we indulge If that's what it takes To get to the bottom Of this I'll meet This Comte With you Thank you Inquisitor It means You are too kind I must know Who killed my couriers Just to hurt my family Caramba Essa quest Da Josephine É interessante Precisamos fazê-la Mais pra frente Mais pra frente Faremos Ajudaremos financeiramente Nossa Conselheira Aê Vamos lá Servir a qualquer mestre Marca de lírio Foi mais simples Do que eu esperava Secretários da contabilidade imperial Ficaram tão chocados Por terem sido descobertos E com tanto medo De serem denunciados Que quase juraram Lealdade à inquisição Na hora Beleza A gente conseguiu Convencer os caras A se juntar a nós Aqui Nossa Tem tanta missão nova Vamos fazer essa daqui Dos magos Que ela era muito importante Sob ordem do comandante Nos aproximamos Do acampamento de rebeldes E oferecemos anistia A quem se entregasse Poucos aceitaram Uma foi morta Por seus companheiros Quando tentou se unir a nós Esse grupo Não tem amor Por quem questiona O seu direito Ao poder É claro Eles os chamaram De todos os nomes Diferentes De assassinos Que conseguiram imaginar Antes de tentar nos matar Acabamos a briga Mais rápido possível Aqueles que se entregaram Eram jovens Claramente confusos E gratos Por terem uma saída Eles retornaram conosco A fortaleza do céu Vamos monitorá-los Atentamente Depois de terem fal É bom saber Que ainda servimos A quem precisa de nós A floresta Da passagem Deve estar segura Para os viajantes Olha Salvamos esses templários Que eram Esses magos Idiotas Que eram apenas Jovens idiotas Coitado Resgate a espiã Miller está livre Tem poucos ferimentos O melhor de tudo É que ao escapar sozinha Miller preservou O segredo De sua ligação Com a inquisição Sua aventura Deu a ela Muita motivação Para provar O seu valor Se ela aprender Com tudo isso Seu trabalho futuro Será excepcional Leliana Beleza Bom Dracolisco Sombrio O que é isso? Ah tá Isso aqui é coisa De dragão Não Depois eu faço isso Recursos do deserto Caguei Jenny Vermelha Vai à festa Isso é missão Da Sarah Depois eu faço Essa missão Da Sarah Recurso 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 Alianças Observando o impasse Isso aqui é uma quest Que eu vou fazer Daqui a pouco também Tem coisas aqui Que são importantes Mas eu não vou fazer Agora não Vamos lá Caça aos dragões Poder por um Maluco Tem um monte de coisa Aqui Desmascarando Agente duplo Vamos pegar esse traidor Aqui que matou O nosso agente Um traidor Desconhecido Está escondido No círculo Mais íntimo Dos dois espiões De Leliana E ela deve Preparar uma armadilha Sutil Para pegar O agente duplo Para esse plano Será necessária Muita paciência Mas a inquisição Deve expulsar Esse espião Inimigo Das suas fileiras Vamos lá Faz essa daqui Primeiro A força do véu Isso aqui A gente ativou Uns artefatos Isso aqui é coisa Dos solas Mas primeiro Não Caguei Ah Encontre o prefeito A gente tem que achar O desgraçado Que fugiu O prefeito do boss Que ele deixou Uma carta Confessando que foi ele Que inundou a aldeia Dez anos atrás Depois ele desapareceu A inquisição Deve encontrá-lo Vamos lá Tem que encontrar ele E fazer justiça Recurso Nova equipe Poder por um preço Eu não me lembro Desse documento Aqui Vamos fazer Essa quest Aqui Eu acho Que eu Eu acho Que eu já fiz Poder por um preço Mais de uma vez Por algum motivo Bom Vamos terminar Umas side missions Em costa Da tormenta Ok Vamos fazer Umas requisições Aqui Que a gente Já devia ter Feito Há muito tempo Isso aqui É de aprimorar O pátio Arco longo Estudo Sobre Minério Vamos fazer Um pátio melhor Da inquisição Pronto Vai custar Caro Mas fizemos O pátio Quando a gente Voltar lá A gente Vai ter Entregado Isso aqui Vamos entregar Isso aqui Também Beleza É tudo Missãozinha Que a gente Completa Eu ganhei Mais coisa Dela Aqui Beleza Ganhamos Mais uma Missão Aqui Tá Seguinte Eu vou Direto pra cá Galera Pra essa Caverna Aqui Eu não vou Perder muito Tempo Não Vambora Olha só Cara Então Esse local Aqui Galera Esse local Aqui Era um Acampamento De Templários Ele Tava Fechado No começo A gente Tentou Vir aqui Fazer a Missão Do Varric De Red Lyrium E não Conseguiu Vamos acabar Com a base Com a base Dos Templários Do grupo Certinha Maluco Cheio de Lyrium Vocês Vão Sair daqui Red Templars Quase Matou Quase Que eu Eu dei Hit Toma Cara Que personagem Forte Com a build Certa Destrói Cassandra É aqui Que a gente Vai ganhar A prova Com os Personagens Garganta De Darwin Acoplados As falésias Da costa Da tormenta O porto De Garganta De Darwin Já conectou Os tags Dos anões Ao mar De despertar Além do Comércio Crescente Entre os anões E seus aliados Do império Tevinterano O acesso Direto As estradas Profundas Significava Que diplomatas De Osama Podiam visitar O porto Sem medo De perder Seu sentido Da pedra O local Então se tornou Um ponto De encontro Conhecido Entre embaixadores Das duas nações Quando as incursões De criaturas Sombrias Forçaram os anões A se retirar Para Osama As estradas Profundas Em direção A garganta De Darwin Foram fechadas E o porto Parou de ser usado O uso Respeitável Do porto De De Seia Cessou Se sabe Cessou Sabe-se Que bandidos Traficantes E piratas Usam As várias Grutas Ao longo Da costa Da tormenta Inclusive A própria Garganta De Darwin Para interesses Próprios Caramba A costa Da tormenta E sua história De irmão Vincent Tem Tem outros Irmãos Da igreja Que Fazem Histórias Interessantes Não tem Só o Brother Genitivity O Genitivity É importante Mas Tem outros Acadêmicos Será que se o Genitivity Tivesse morrido Eu teria Que lidar Eu teria Que ler Textos Escritos Por outros Caras Eu acho Que eu já Devo ter Falado Isso Em algum Vídeo Estou me Lembrando Mas É intrigante É legal Ver Que o Caralho Olha o tamanho Desse Negócio Velho Red Lirium Pra porra Negócio Aqui Caralho Um monte De Red Lirium Aqui Doido Deixa eu Finalizar Esse Templário Da sombra Aqui Explode Maluco Eu bati Ele rápido Foi uma Mistura A marca Da explosão Com O restante Dos ataques Explodiu O bicho Então Os caras Mineram Lirium A rodo Aqui Quantidade De Lirium Que tem Aqui Embaixo Cara Diário Anônimo A poção Vermelha Era amarga E queimou Minha garganta Não era nada Parecido Com o Lirium Que eu conheço Havimos unido Na minha mente Uma nota Incessante Que parecia Atravessar Todo o meu ser O poder Que isso Despertou Foi incrível Senti Como se Tivesse O mundo Na palma Das mãos E pudesse Esmagá-lo Com o pensamento É isso Que o criador Sente Não consigo Pensar Em outra Coisa Que não Seja Esse poder Agora Um gosto Do ilimitado Torna Impossível Contentar-se Com o comum Por que ser O que eu posso Ser Por que ser O que eu posso Se posso Ser mais Caramba Aí o cara Se deixou Corromper Pelo Red Lirium Eu poderia Vim direto Pra cá Na real Eu tenho que Vim pra cá Pra baixo Primeiro Tem que ter Inimigos Pra morrer Ali embaixo Ô carai Pula Pula não Pernacuta Aí Olá Explodi a marca Toma 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 O Lirium Realmente Faz um barulho Dá pra Parece que dá Pra ouvir Os unidos Ou era Skill da Cassandra No chão Acho que era Habilidade da Cassandra No chão Carta de um pai Essa carta Nunca chegou ao destino Minha querida Fenella Como você está Como está a tia Caitlin Minha menina querida Você jamais daria Trabalho para ela Como vão seus estudos Talvez você possa ler Uma parte dessa carta Para ela Para mostrar o quanto Está aprendendo Sinto muito Ficar ausente Por tanto tempo Eu tenho um dever Se lembra que Quando sua mãe Estava muito doente Ele pediu Para trazer água E você assim O fez Porque amava É mais ou menos assim Às vezes temos que fazer Coisas difíceis Porque isso ajuda Outras pessoas que amamos O país está doente E eu tenho que tentar Ajudá-lo A melhorar Não se preocupe Eu não estou sozinho E agora temos um remédio Especial que vai nos deixar Mais fortes Para lutarmos melhor Não vai demorar Para que todos os magos Desapareçam E nós estejamos salvos Do novo De novo Logo voltarei para casa Com todo meu amor E orações Pai É Você tomou Red Lirium E nunca mais viu Sua filha de novo É foda Anões e superfície Isso aqui É da sociedade Dos anões Caguei Eu não vou ler Não é relevante Pronto Quem quiser ler É só pausar E tem mais uma carta Aqui Não tem Vamos lá Agora Tem uma porta Aqui embaixo Porém Tem um caminho Para cima Eu vou vir na porta Aqui embaixo Ver o que tem aqui Meu amigo Tá Eu vou lá em cima Primeiro Que a gente encontrou Muito Lirio Aqui Provável Que a gente Quebre todos os Lirios Uai Eu tinha entrado aqui Eu não tinha entrado aqui não É provável Que a gente encontre Todos os Lirios Que faltava Que faltava Na quest do Varric E tem um diálogo Com ele depois Vem pra cá Maluco É outro caminho Aqui Porra Eu queria Tá bom Vou seguir por aqui Então Tem um caminho Lá de baixo Eu vou seguir por aqui Depois eu vou Pro outro caminho Que o jogo mostrou Os dois caminhos Parecem ser importantes Pra quest Ah não Aqui Aqui parece que não Parece que é só um Um lugar Cheio de dinheirinhos Isso é uma estátua Ou é um cara É uma estátua É um humano Petrificado Caramba Olha aquilo Um berremute De Lirio Filho da puta Estou errando Eu errei A minha adaga Vai tomar sacada Nas costas Toma Filho da mãe Maluco Esse bicho É um forte Morreu Ignorante Pelo que eu pude ver O barulho não é do Lirio É da esquina Cassandra Vamos destruir O outro Lirio Porra Não é possível Cara Eu devia ter vindo aqui Antes Eu já volto Eu vou destruir ali E já volto Tinha um artefato Aqui também Cara Tinha um artefato Do Aqueles artefatos Do Solas Aqui também Meu Tinha dinheiro Por que eu não Vim aqui antes Eu e minha mania De explorar as coisas Direitinho Vejo vocês do outro lado Lá Onde a gente estava Aê Chegamos aqui Olha Mais bandido Achar aqui é o fim Né Aqui vão ter Últimos dois pedaços De Lirio Pra gente quebrar Eu e minha mania De lutear Tudo Venham inimigos Vou usar especial Aqui Não vou usar nada Não Que isso Velho Deram hit kill Na cera Deram hit kill Na menina Velho Foi aquele Maldito templar Ali ó Templar Da sombra Vai tomar veneno Ó Ó Toma veneno Toma Acabamos com os templares Aqui Não há mais Fortaleza templária Nessa região Para que eles possam Extrair Red Lirium Agora resta saber Eles extraíram Eles extraíram Red Lirium Ou eles só encontraram Resta saber Quer dizer Eles Eles colocaram Esse Lirio Aqui Ou eles só Encontraram Esse Lirio No meio Do mato No meio Do lugar No chão Isso não ficou Claro Pra gente Vamos pegar O barquinho Envazado Aqui Encerramos Aqui Ilha do Dragão Ilha do Dragão Ok Olha onde a gente Veio parar Caramba Bom Eu vou encerrar Por aqui No próximo episódio A gente explora Essa Ilha do Dragão Vejo vocês No próximo episódio Dragonejo Inquisition Não se esqueça De curtir Comentar Eu nunca peço Isso né Fui